Transformers aí, Paulo, só pra você curtir aí, dando uma olhada. Mas vamos de pé. Museu de Cera, pra quem quiser vir conhecer, olha só a máquina que a gente achou aqui. Museu de Cera, né? Tem aqui o Mambo Bee, né? Como vocês estavam vendo aí. Lá, ó. Transformers aí, dá pra você bater uma foto e tal. As atuações aqui em Foz é o Museu de Cera. Quem quiser vir conhecer, vou dar uma olhada lá, só pra conhecer um pouquinho. Vamos embora. Aqui o nome. A gente tá vendo o Jurassic Park ali, ó, as varelas. Vai aí, mãe. E aqui tem o Jurassic Park, aqui, ó. A vó lá caçando o dinossauro. A mãe correndo a bater foto. Então aqui é um pedaço do Museu de Cera. Vou ser sincero, tem coisas que você pega e investe, é um dinheiro bem investido. E nas cataratas, você paga ali R$32,00, que é um dinheiro pra lá de investido. Que lindo, hein? Que lindo, hein? Esse realmente é um rabo de gato, hein? Olha a sementinha. Olha a sementinha. A sementinha dela. A outra variedade aqui. Algumas planas que a gente tá encontrando aqui, né? A mãe pegando sementes. Muduzinha. Olha, aqui tá muito escuro. Não, ok. E aí 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 Obrigado.